Contra o traficante. Faz um vídeo criticando o traficante. Sabe por que que não faz? Ô churume, porque tu sabe que tu vai virar fogueira de São João. Quero começar parabenizando a ação do BOP e de todos os outros envolvidos pela operação Trembala, que foi feita na comunidade de Chico Mendes, aqui em Florianópolis, que desarticulou parte de uma organização criminosa que acontecia ali. Foram cumpridos 35 mandados de prisão preventivas e 80 mandados de buscas e apreensão, tudo em detrimento do tráfico de drogas. Mas, para a surpresa de zero pessoas, após a operação, começou então várias denúncias de abuso policial, feito em conjunto com o tráfico e com os militantes esquerdistas do morro que adoram defender vagabundo. A denúncia que mais nos chamou a atenção é que se trata de um vídeo canalha, mentiroso, da coordenadora do projeto Geração Chico Mendes. Bom dia, pessoal. Eu sou a Carolina do projeto Geração da Chico, aqui na comunidade Chico Mendes. E ontem, essa madrugada, teve uma ação policial. Eu vou mostrar um pouquinho para vocês o que eles fizeram aqui no contraturno escolar que atende crianças e adolescentes há sete anos. Isso nunca ocorreu na comunidade, aqui dentro do projeto. Eles viraram a minha sala e todo o projeto de cabeça para baixo, rasgaram o sofá, rasgaram as coisas das crianças. E assim, gente, é inadmissível que esse tipo de coisa aconteça, porque o comandante da polícia militar tem conhecimento de que aqui é uma instituição e a gente exige respeito dentro de uma instituição. Na semana passada, os policiais militares já fizeram uma brincadeira, fazendo a associação do projeto ao crime, à facção local, e não é a primeira vez que isso acontece. Além dos nossos alunos terem que serem revistados diariamente, em plenas atividades, toda a comunidade está sofrendo com a violência. Semana passada jogaram um cadeirante no chão e agora toda essa questão aqui dentro do projeto. O público e os órgãos, a gente vai esperar o quê? Vai esperar matar, vai esperar virar o Rio de Janeiro? Então, porque está acontecendo, os policiais não têm preparo, o comandante não tem preparo para a equipe dele e eles não estão sabendo atuar. Agora vamos a alguns fatos que a Globo não mostra. Já sabendo de como que funciona o pós-operação, a polícia foi ao local e fez uma gravação de como eles deixaram a instituição após eles terem feito a operação que também fazia parte dos mandados. Então, ficou nítido que houve uma tentativa que a Globo não mostra o que está acontecendo. uma tentativa de armação contra a ação policial no intuito de tentar denegrir a imagem da operação e da polícia militar e de todos os envolvidos na operação trem-bala. Mas a abençoada ali falou que em sete anos nunca foi feito nada parecido na instituição. Mas acho que ela não lembra de 2020, quando a polícia apreendeu drogas e armas lá, porque foi usado armas e drogas escondidas pelos traficantes. Tem até a imagem da época. E ela também reclama dos alunos estarem sendo revistados, que isso é um absurdo, ou que foram feitos brincadeiras pelos policiais, dando conotação de que ali está ligado ao tráfico de drogas, ao crime. Será que tem motivos para a polícia fazer esse tipo de conotação? Tem uma imagem. Olha lá, na imagem da direita, o estudante, na imagem da esquerda, o mesmo estudante, portando uma arma de fogo. Pode passar aí lá a foto com ela. Também aí ela está na mesma foto com o estudante, do lado direito, e o mesmo estudante, do lado esquerdo, é um procurado, um criminoso procurado pela polícia. Um desses daí, por exemplo, se acaba em confronto com a polícia e morre, vão dizer que o policial matou um estudante. Então, tem todas as justificativas, sim, para, inclusive, por causa disso, ter uma andade de busca e apreensão também dentro do projeto social. Agora, essa mulher, que muito provavelmente, pelo seu perfil, deve ser contra o armamento civil, mais livros e menos armas, bate foto assim. Essa marmita de vagabundo aí, que é coordenadora de um projeto social, que visa tirar jovens e crianças das ruas, do crime, das drogas, portando arma de criminoso, posando com arma fria do crime. É isso aí que é coordenadora de um projeto social. Agora, fazer videozinho, criticando a polícia, é fácil. Pode ficar a vida inteira lá, fazendo videozinho, criticando a polícia, porque a polícia só vai olhar e vai lamentar, não vai fazer nada. E se um dia tu precisar, eles vão estar lá para te ajudar, eles vão estar lá para te defender, e se preciso for, com a própria vida. Agora, eu quero ver, é tu fazer um videozinho, criticando o traficante, que invade a casa da senhorinha, que mata o inocente, o traficante, que cooptou uma criança, e um jovem desses, que tu bate foto, para o crime. Eu quero ver fazer um video, criticando o traficante. Vídeo contra o traficante. Faz um vídeo, criticando o traficante. Sabe por que que não faz? Ô, churume, porque tu sabe que tu vai virar fogueira de São João. Então, pega esse teu videozinho lixo, pega esse teu passado imundo, e pega a tua língua e lava, antes de falar da polícia de Santa Catarina. Sua hipócrita. Tchau. Tchau.